Então eu quero dizer para vocês que Jesus ia pregar em um lugar e ele ia ficar três dias pregando ali Esse rapaz saiu de muito longe, ele não tinha ideia do que ia acontecer Porque ele não foi para brilhar, ele não foi para pregar, ele não foi para cantar, ele não foi para se aparecer Ele não foi para um tapete vermelho para ele pisar em cima Ele foi como todo mundo, ele foi para ouvir Jesus Se você veio ouvir Jesus, você tem que estar aqui E se você veio ouvir Jesus, você veio ao lugar certo para ouvir Jesus E ele ouviu Jesus um dia, muitos foram embora, mas ele ficou No segundo dia, muitos foram embora e ele ficou No terceiro dia, acabando o terceiro dia, muitos desistiram, mas ele ficou É por isso que disseram, está aqui um rapaz Porque quem chega para adorar, não sai para passear Quem chega para adorar, chega para adorar Chegou para adorar? Chegou para adorar hoje aqui? Bendito seja o nome do Senhor E Jesus sabia que podia contar com ele Aquele rapaz que chegou naquela multidão, ele não foi aplaudido Ele não foi apresentado Ninguém disse para ele que ele estava ali Mas tem um detalhe, Jesus sabia que ele estava lá Ei, quem sabe ninguém te conheça aqui Quem sabe ninguém vai te dar nenhuma oportunidade aqui Mas Jesus sabe que você está aqui E Jesus conta com você Bendito seja o nome do Senhor Ele não deu uma saudação Ele não pregou uma palavra Mas quando Jesus disse Quem tem pão, ele disse eu tenho Imagina André procurando alguém Para ele buscar algum pãozinho, alguma coisa Para Jesus fazer um milagre E ele acha um menino E o menino olha para ele Abra a sacolinha dele Porque ele comeu Ele foi preparado A mãe dele deu um lanchinho Ele foi para o culto preparado Quando você vem para o culto Você vem preparado Você não vem preparado para receber Você vem preparado para dar Quando ele saiu da casa dele Ele se preocupou em levar alguma coisa Porque ele entendeu pela lei Eu não posso aparecer diante de Deus De mão vazia Bendito seja o nome dos Quem trouxe glória da glória Quem trouxe aleluia da aleluia Bendito seja ele A ele seja dado a glória Eu tenho para mim que Satanás veio do lado dele Porque não entra em crente Satanás não entra no crente Mas fica soprando a ideia errada E quem sabe Satanás disse Isso que você tem não dá para nada E se você entregar Os discípulos de Jesus Vai lá para o escondidinho Vão comer E você vai ficar sem nada Porque isso aí é nada Mas crente que é crente Não escuta o que o diabo fala Ele só escuta o que Deus diz E eu tenho certeza Que aquele menino Levantou a voz e disse Ei Na minha mão não é nada Mas na mão dele é muita coisa O ministério na sua mão não é nada A música na tua mão não é nada O dinheiro na tua mão não é nada A tua empresa na tua mão não é nada Mas experimenta Botar na mão de Jesus Cristo Para você ver o milagre que vai acontecer Eu vejo Deus Eu vejo o tom da prosperidade aqui hoje Eu vejo tons espirituais Sendo derramados aqui hoje